Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Saiba que é um prazer estar com vocês, trazer informações, deixar vocês muito bem informados. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer uma informação extremamente importante, séria, tá? Que muitos não estão levando a sério e serão prejudicados, tá bom? Então, por favor, fique comigo até o final do vídeo, eu já te explico exatamente o que é. Eu vou trazer uma matéria importante pra vocês, pra vocês verificarem a gravidade deste assunto, tá bom? Quem ainda não me conhece, meu nome é Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, já te convido a se inscrever, deixa o meu joinha. Pessoal, não economiza não, solta o dedo aí, deixa o joinha pra mim, pra que você possa fortalecer o canal, tá? E quem puder também seja membro, tá? Você terá aí uma exclusividade comigo, terá planos exclusivos para vocês, tá bom? Então, clique em seja membro, tá certo, pessoal? Vai ser um prazer ter vocês comigo, tá certo? Vamos para a matéria de hoje, como eu disse, é um assunto sério, é um assunto importante e que infelizmente nem todos estão dando o devido, a devida importância, tá? Então, prestem atenção nesta matéria que eu vou colocar pra vocês e a gente já conversa e eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá certo? Vamos lá, pessoal, vou colocar aqui pra vocês, ó, vou vir aqui um pouquinho pro lado, vamos lá. Prova de vida do INSS. Como fazer no caixa eletrônico da Caixa e do Banco do Brasil? Primeiramente, por que que eu estou falando pra vocês que muitos não estão dando a devida importância? Porque, infelizmente, muitos ainda não fizeram, tá? E precisa fazer, pessoal, precisa fazer. Não deixe de fazer, senão você vai ter o seu benefício suspenso, tá certo? Mas, nessa matéria, eu vou explicar pra você como fazer no caixa eletrônico do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Prestem atenção aqui, tá? Por favor. A prova de vida do INSS voltou a ser obrigatória a partir de 1º de junho. O procedimento solicitado pelo INSS foi suspenso por diversas vezes desde março do ano passado. Segundo dados apresentados pela autarquia, aproximadamente 36 milhões de segurados são obrigados a realizar o procedimento. A prova de vida, renovação de senha ou fé de vida, denominações pelas quais também é conhecida, trata-se de uma medida obrigatória a todos os segurados que desejam assegurar a permanência dos benefícios obtidos. A prova de vida do INSS tem, entre os principais objetivos, evitar fraudes e pagamentos indevidos na oportunidade. O governo federal declarou que a atualização dos cadastros acontecerá gradativamente para evitar aglomerações nas agências bancárias ao desbloquear o benefício. A princípio, a prova de vida do INSS deve ser realizada presencialmente junto à instituição financeira pagadora do benefício previdenciário. Na situação de segurado incapaz de se locomover até agência bancária, existem algumas alternativas, como a elaboração de uma procuração autorizando a execução do procedimento por terceiros ou o agendamento de uma visita dos servidores do INSS a domicílio, tá pessoal? Então, quem está acamado aí, não consegue ir até o INSS, saiba que tem essa possibilidade, tá bom? Ou fazer uma procuração para que um terceiro faça a prova de vida por você ou também solicitar que um servidor do INSS, um funcionário do INSS vá até a sua casa, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui o calendário da prova de vida, pessoal, prestem atenção porque muita gente está se confundindo com as datas, tá? O mais preocupante está aqui, ó, março e abril de 2020. Quem tinha que fazer em março e em abril de 2020 tem que fazer agora, junho de 2021. 2021 é para ontem, pessoal, não é nem para hoje, é para ontem, tá? Maio e junho de 2020 tem que fazer em julho de 2021. Julho e agosto de 2020, agosto de 2021. Setembro e outubro de 2020, setembro de 2021. Novembro e dezembro de 2020, outubro de 2021. 2021, janeiro e fevereiro de 2021, novembro de 2021. Então, ó, prestem atenção. Quem fez no começo deste ano, final do ano já tem que fazer de novo, tá bom? Março e abril de 2021, dezembro de 2021 tem que fazer, tá certo? Então, agora vamos explicar aqui para vocês como fazer no caixa eletrônico, tá? Quando é Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tá certo? Prestem atenção aqui. Visando promover ainda mais facilidade e agilidade aos segurados que têm se dirigido às agências bancárias para realizar a prova de vida do INSS presencialmente. Algumas instituições liberaram o procedimento através dos terminais de autoatendimento, ou seja, caixas eletrônicos. Veja como funciona nos principais bancos. Então, como eu disse, vamos ver aqui. Caixa Econômica Federal, pessoal. Quem recebe, então, o benefício pela caixa? Prestem atenção, os clientes da caixa que possuem identificação biométrica podem realizar a prova de vida do INSS pelos terminais de autoatendimento. Para isso, basta que realizem qualquer transação nos caixas eletrônicos, como os saques, utilizando a biometria, tá? Então, quando está colocando o dedinho lá, tá, pessoal? Quando usa o dedo, que chama biometria, tá? Então, realizou um saque, qualquer coisa que você utiliza a biometria vai valer, tá? Esta ação será automaticamente caracterizada como prova de vida, garantindo os próximos pagamentos do benefício previdenciário em questão. Vale mencionar que a caixa não oferta esse serviço pelo celular. Então, só no caixa eletrônico, tá, pessoal? Não vale para o celular, ok? Agora, Banco do Brasil. Enquanto isso, os clientes do Banco do Brasil devem realizar a prova de vida do INSS pelo aplicativo da instituição. O procedimento está disponível desde o dia 5 de março. O banco também tem se esforçado para promover outros formatos aos clientes que recebem os benefícios previdenciários com cartão magnético. Para realizar o procedimento por celular, basta acessar o aplicativo e selecionar o campo Serviços, seguido de INSS. Nesta página, o usuário ainda encontrará outro botão, o da prova de vida do INSS. Ao clicar nele, será solicitada uma foto frente e verso da identidade. Certo, pessoal? Então, vocês conseguem fazer do Banco do Brasil, vocês entenderam aqui? Banco do Brasil, vocês conseguem fazer, tá? Através do celular, tá? Então, vocês entram lá no aplicativo do Banco do Brasil, acessem o menu Serviços, em seguida INSS, depois, Prova de Vida do INSS. Aí, o sistema vai solicitar a foto frente e verso do seu RG, tá bom? E aí, sim, vai finalizar a sua prova de vida pelo Banco do Brasil, ok? Pela caixa, vocês entenderam, né? A caixa já não aceita pelo celular, é pelo caixa eletrônico, né? O autoatendimento do caixa eletrônico por biometria, colocando o dedo, tá bom? Não se esqueçam, as formas são muito fáceis, então, são dois bancos aí que muitas pessoas recebem, tá? E a facilidade para se fazer a prova de vida. Lembrando também, pessoal, que muitos de vocês foram convocados para fazer a prova de vida através do aplicativo Meu INSS, tá? Então, vocês também podem acessar o aplicativo Meu INSS, verificar se está disponível para vocês fazerem a prova de vida através desse aplicativo, tá certo? Por quê? Com isso, você já facilita a sua vida, não precisa sair de casa, não precisa ir no banco, tá? Evitem aí, ao máximo, as aglomerações, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês essas informações, tá? Porque o que eu tenho aqui é, tento pelo menos, né? É facilitar a vida de vocês. Tá bom, pessoal? Compartilhe essas informações para que mais pessoas possam saber. Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau!